de sua benção, fui questionado por um protestante, ele disse, se somente Deus é onisciente e onipresente, como Maria e os santos podem ouvir a nossa oração? Se eu e outras pessoas estamos rezando para Nossa Senhora e ou santos, como eles podem nos ouvir ao mesmo tempo? Me ajude a explicar isto para ela. Bem, primeiro a gente explica para você, né? Muito mais que explicar para o outro, o mais importante é a gente entender. É sempre interessante diferenciar. Às vezes você tem aquela ânsia de responder para o outro e você acha que está fazendo a pergunta para ajudar a responder o outro, mas na verdade você quer calar o seu questionamento, porque pode ser que ela tenha te despertado isso. E essa é uma questão que a gente se apresenta mesmo, né? Se só Deus é onipresente, a fé nos ensina isso, como é que eu posso fazer oração para os santos e acreditar que eles estejam me ouvindo. É muito simples, William. A igreja nos ensina que a comunhão dos santos é essa possibilidade de comunicação espiritual que a oração nos permite. Então, toda vez que eu estou fazendo uma prece, é claro que eu estou me comunicando com Deus, só que no meu motivo, naquela minha prece, eu coloco alguém que de alguma maneira me influenciou, alguém que de alguma maneira eu admiro, é uma maneira carinhosa de incluir na oração alguém que humanamente tenha representado um significado muito especial para nós. A comunhão dos santos, ela nos permite rezar sempre tendo consciência que a prece chega a Deus. No caso da devoção mariana, já disse aqui várias vezes, nós não podemos interpretar de maneira errada o que a igreja nos propõe quando nos coloca Maria como mãe. A santidade de Maria só tem sentido por causa da santidade de Jesus. Ela só é santa porque o ventre dela é santo. Então, há uma conexão cristológica. Toda a oração que nós fazemos, mesmo que passe por um santo da nossa admiração. Então, eu tenho uma admiração para o São Francisco. Eu gosto de rezar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa. Está vendo? Que tudo isso está diretamente ligado à palavra de Jesus. Não tem nada que foi só Francisco que disse. Está diretamente ligada à oração que eu faço, inspirada em Francisco, está diretamente ligada aos motivos do Cristo. O santo só é santo porque seguiu radicalmente Jesus e elevou uma de suas virtudes à perfeição. Quando eu rezo para Nossa Senhora, por exemplo, tem gente que tem facilidade de fazer a oração mariana, tem gente que não. Isso não nos modifica, porque o nosso amor e o nosso respeito a ela continua. Isso é o mais importante. A igreja nos motiva a rezar o terço? Motiva. Tem gente que tem facilidade com a oração do terço, tem outras pessoas que não. Nós somos diferentes. E é natural que a gente tenha mais facilidade com uma coisa, mais dificuldade com outra. O terço, se você for analisar a Ave Maria, que é uma oração bíblica, a primeira parte dela é toda bíblica, é o anúncio do anjo, e depois na segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O que que isso fere? O nosso amor a Deus? O que que isso fere a convicção, a compreensão de que Deus é onisciente e que Maria não tem o mesmo poder? Tudo bem, não é nenhum problema você dizer Maria não é deusa. E erra aquele que trata Maria como deusa. Maria é a legítima participação humana no mistério da encarnação, agraciada por Deus, colocada neste mundo de maneira muito especial e respeitada e venerada pela igreja, como mãe da igreja, como aquela que educou Jesus, como aquela que participou diretamente do mistério da salvação que Jesus nos realiza. Então, o meu respeito a Maria, eu rezo a ela, pedindo que ela me proteja, mas veja bem, essa proteção que eu estou pedindo para ela, quem é que pode me conceder? O pai. Ela é a intercessora. A intercessão, minha gente, é a coisa mais simples de entender. Pai, eu estou precisando de um favor do meu pai. Então, peço pela minha mãe, porque é afetivamente, falando, mais confortável. Quem disse que a nossa relação com Deus também não passa pelos nossos significados humanos? Em muitas pessoas, você encontra uma dificuldade muito grande dela relacionar-se diretamente com Deus Pai. Tem mais facilidade de relacionar-se com Jesus. Tem mais facilidade de relacionar-se com Maria. Tem uma devoção mariana equilibrada, bonita. Tem Maria como um exemplo de fé, como um exemplo de santidade, que eu quero viver. Então, não conflitue isso, viu? Você não tem que convencer o outro, você só precisa estar convencido. Eu sempre digo isso. Aliás, e fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de mostrar esse respeito e de ser recebido com esse respeito. Essa semana, eu estando em Campos do Jordão, aí um grupo começou a tirar foto comigo, se aproximou, me tratou com muito respeito. E era um grupo de evangélicos e os dois pastores com eles. Os pastores vindo, me cumprimentando. E aí o pastor, que inclusive faz parte da sociedade bíblica no Brasil, faz parte da equipe que cuida da sociedade bíblica, ele me disse, Padre Fábio, eu aprendi a respeitá-lo por causa da minha esposa. Minha esposa assistiu o senhor uma vez, gostou do programa e depois me convidou a assistir também. E eu fiquei muito honrado, porque é, né, se fosse um grupo de católicos, é natural que o católico queira estar comigo ou me ouvir. Agora, um grupo de evangélicos me tratando com tanto respeito, com tanta reverência, aquilo para mim foi tão, sabe, de um presente de aniversário, né, poderia dizer assim. Significa que a nossa comunhão dos santos esteja acontecendo, mesmo com diferenças. Eu não quero convencê-los de nada. Eu quero que Jesus aconteça no coração deles. se lá naquela igreja esta presença de Jesus está sendo salvífica, eu louvo a Deus por aquele pastor, pelo ministério dele, da mesma maneira como ele louva pela minha vida. Isso é comunhão dos santos. Isso já é intercessão. Quando eu olho para um pastor e falo, pastor, reze por mim, assim como ele também, padre, ore por mim. Isso é intercessão dos santos. Os evangélicos fazem isso. eles oram uns pelos outros. Eles pedem, eu vejo lá o Twitter, eu acompanho o André Valadão, que é um rapaz que eu admiro muito. O André, de vez em quando, fala lá, vamos orar nessa intenção. Vamos pedir a Deus nessa intenção. As pessoas pedem oração a ele. Isso é intercessão. Então, que problema tem eu invocar nessa comunhão dos santos a presença de São Francisco, por exemplo. Ô São Francisco, reza por mim. Se eu tenho o direito de pedir isso a um humano, não vou ter o direito de pedir isso a um santo, mas sempre tendo a certeza que o favor me será concedido por Deus. Essa é a grande questão. Se eu peço a Maria, se peço a Nossa Senhora, a Santa Clara, a São Francisco, a São Geraldo, eu tenho que ter sempre consciência que a graça nos vem através do Pai. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.